Como resolver o bug do Zoom do Instagram no seu iPhone ou Android Então o Instagram está em algumas contas com bug no Zoom Na hora que você vai gravar o seu Story, o Zoom vai automático Então pessoal, nesse vídeo eu vou dar duas dicas aqui E se funcionar você deixa aqui no comentário e deixa o seu like também se eu lhe ajudar Então pessoal, sem enrolação vamos direto para o tutorial, tentar resolver esse bug Bom pessoal, a primeira dica aí para você que usa Android ou iPhone Para resolver esse bug do Zoom é, eu vou entrar aqui no Instagram pessoal Entrando aqui pessoal no Instagram, eu vou clicar aqui na parte de Store, como criar um Story Aí você vai na parte da câmera que você vai gravar e na parte do Zoom pessoal Então pessoal, o que você vai fazer, quando você vai clicar nessa parte aqui do lado Tem a certinha, está vendo, está vendo, aqui abaixo Clicou aqui pessoal, você vai clicar em mãos livres, está vendo, mãos livres E aí você vai gravar o seu Zoom normalmente ele ou com as duas mãos, entendeu Até você achar a melhor forma aqui, entendeu Então você deixa aqui mãos livres, essa é a primeira dica Bom pessoal, se funcionou, então você já pode fazer Agora se não deu certo essa primeira dica Aí no seu telefone, iPhone ou Android Você pode ir também, né Na parte de configurações no seu celular Eu vou, para não perder tempo Eu vou clicar aqui pessoal, na parte de pesquisa Instagram, né Colocar aqui Instagram Aí você vai na parte de configurações, né Vai na parte de app Instagram E aqui pessoal, você vai em permissões, né E na parte pessoal de permissões, você clica em câmera E você clica em não permitir, ó Aí você deixa em não permitir Foi em permissão da câmera no Instagram Nessa configuração, deixa em não permitir Você sai pessoal Aí pessoal, você saindo, você vai de novo, né No seu Instagram E indo no Instagram pessoal Você vai de novo, vai vir para sua câmera Quando você clicar no story Só que agora, vai aparecer essa mensagem Permitir que o app tire fotos e grave vídeos Então você pode colocar durante o uso do app Entendeu E significa que a instalação aqui pode funcionar Então você clica aqui durante o uso do aplicativo, né E grava aí seu story E vê se o seu zoom ficou normalmente Então, essa pessoal, foram duas dicas, né Muito importantes E eu espero que uma ou outra Ou possa ajudar você aí A resolver esse book muito chato do zoom Bugado no Instagram, né Para você gravar aí, normalmente O seu story, o seu vídeo Então pessoal, muito importante Se você curtiu o vídeo Se eu lhe ajudei Deixa aqui o seu like, né Deixa aqui o seu comentário Se inscreva no canal Dicas e tutoriais E eu aguardo você no próximo vídeo Então, valeu Tchau Tchau Tchau